Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre os meus produtos preferidos de maquiagem e que eles mudaram um pouquinho ao longo do tempo. Eu quero fazer esse apanhado de produtos porque... Eu quero fazer esse apanhado de produtos porque, como vocês sabem, eu gosto de indicar produtos e também quero mostrar pra vocês o que tem mudado na minha rotina de maquiagem. Eu vou arrumar a câmera, Leandro, desculpa. Como vocês bem sabem, eu gosto muito de usar maquiagem baratinha. Porque, além da qualidade, eu também acho que eles entregam um bom resultado. Só que, de todas as baratinhas, vamos dizer assim, que a Vult é uma nacional muito boa. A minha base preferida da vida é essa aqui, que é a Vult Matte, que não tá focando. E a minha cor é a Beige 3. E eu acho que ela entrega uma qualidade incrível, mas incrível. Como vocês podem perceber, eu estou usando ela hoje. A Beige 3, ela é exatamente do tom da minha pele, o que é muito raro. Porque, geralmente, a minha pele ou ela fica muito escura ou ela fica muito clara. Essa base aqui, eu já fiz resenha dela no canal, se eu não me engano. Mas, ela é sensacional. Ela dura o dia todo, quase. Porque não é nenhuma base dura o dia todo. Mas, estou falando que ela dura muito. E, por ser feita pra pele oleosa e mista, ela já se adapta melhor à minha pele. Outra coisa. Teve um casamento que eu fui e eu usei ela. Ela não me deixou na mão. Ela não fica transferindo na roupa também. E, é excelente. Eu gosto da cobertura dela, eu gosto da qualidade dela. E, eu acho que, também, ela deixa um efeito bem natural na pele. Então, meu primeiro produto é este. O segundo produto, como vocês estão cansados de ver no canal. Aliás, a maioria deles, vocês estão cansados de ver aqui no canal. Mas, eu preciso voltar a falar dele. Que é o corretivo Naked, da Ruby Rose. Esse aqui, ele está lacradíssimo. E, tem até o preço aqui, que vocês podem ver que eu paguei R$7,99. Esse corretivo aqui é o meu preferido da vida. Não me deixa na mão. Ele é barato. Eu encontro sempre. Assim, sempre que possível. Porque, ele é um pouco difícil de achar. Principalmente, em alguns tons. O L1 e o L2. É o L2 que eu uso. É a minha cor. Enfim. Ele tem uma qualidade incrível. Ele é de alta cobertura. Ele dura o dia inteiro. E, o melhor de tudo, ele dura o dia inteiro. Ele craquela um pouco. Mas, eu ainda percebo que ele deixa a cobertura. Deixa a minha olheira bem cobertinha. Nos momentos que eu preciso, tá? E, ele não sai com tanta facilidade. Gosto muito dele. E, é o segundo item da minha lista. Vamos falar de pó? Vamos falar de pó. Eu tenho dois aqui. Um é o translúcido. E, o outro é o bege claro. Porque, assim, depois que eu descobri a belezinha que é esse pó da Ricoste. E, como ele se adapta maravilhosamente à minha pele. Ele é o meu preferido. O pó bege claro, ele é um pouquinho mais grosso. Tem umas partículas mais grossinhas, assim. Do que o translúcido. Porque, translúcido, é bem fininho. Eu amo esse pó. Eu amo mesmo. Agora, que eu uso mais o translúcido. Eu não tô usando tanto bege claro. Mas, ele é excelente pra cobrir a olheira. Ele é excelente pra fixar a maquiagem no lugar. E, eu sinto, realmente, que ele fixa. Ele não deixa a maquiagem craquelada. Ele não deixa a pele oleosa. A minha pele, ela fica oleosa com o tempo. Mas, ele deixa aquela sensação que tá tudo no lugar, sabe? Paguei 10 reais nesse pó. Eu acho que, melhor custo-benefício não há. E, ele nunca me deixou na mão. Entendeu? Sempre que eu precisei dar aquele retoquinho. Dar aquele tapa, assim, na maquiagem. Ele me ajudou muito, tá? Então, mais um aqui pra vocês. Falei de base, de corretivo, de pó. Vamos pra máscara de cílios. Eu sei que eu fiz um vídeo parecido no canal, já soube. E, eu acho que eu falei de uma outra máscara de cílios. Porém, eu preciso dizer que Bruna Tavares acertou em cheio fazendo a Wonder Lash. Eu não consigo usar outra máscara de cílios. Eu tento. Meus cílios não ficam da maneira que eu gosto, como a Wonder Lash deixa. Ela é um pouco mais cara? É. Pelo tanto que vem, ela é um pouco cara, sim. Mas, o aplicador dela é fácil, porque o meu cílio é curtinho. O aspecto que ela deixa no cílio é bonito e eu gosto muito. Ela é boa porque ela não me deu alergia. Ela não deixa meu olho coçando. E eu não fico com aquela sensação que eu tô usando máscara de cílios o dia inteiro. O que acontece com a maioria das máscaras que eu uso. Sempre que você ver um tutorial aqui no canal, eu vou estar usando essa máscara por esse motivo. Foi a que melhor se adaptou a mim. Entende? Eu não tenho nem palavras pra descrever. Eu fiz uma resenha aqui no canal. E, meu, eu amo essa máscara. De verdade. Eu tô já pensando em comprar outra, porque a minha tá no fim. A única coisa que eu acho é que ela dura pouquinho, assim. Mas, é a melhor máscara que eu tenho usado. É a melhor máscara que se adaptou a mim. E não me dá alergia, não me dá coceira. Igual, tem uma da Maybelline que me dá muita coceira no olho. Eu não consigo usar. Tem uma da Bikindice Berenice também, que eu sinto que eu tô usando a máscara o dia inteiro. E eu não gosto disso. Eu gosto do aspecto natural. Eu gosto de uma maquiagem que não me incomode. Então, Wanderlash. Vamos pra sombra? Esse top que eu vou ser bem 8,80. A minha paleta da vida, que eu acho que é super versátil, é essa aqui. É da Belly Angel. Eu uso ela pra fazer vários tutoriais. Por que eu acho versátil? Porque ela tem todos os tons possíveis pra você esfumar e pra você brincar. Entende? Tem um preto, tem um marrom, tem os tons de bege, tem os tons mais vermelhos. Enfim, eu acho ela muito versátil. Muito versátil. E, pra falar de brilho, meu amor, vamos falar de Urban Decay. Já fiz resenha. É um dos vídeos mais acessados aqui no canal. E eu preciso falar que a minha sombra da vida com brilho é a Mundance Space Cowboy. Estou namorando a Glitter Rock. Estou. Estou relutando em comprar? Estou. Por quê? Se você não assistiu o vídeo de resenha dessa sombra, eu paguei 200 reais nesse potinho. Enfim, é por causa disso que eu tô relutando em comprar. Mas, eu amo essa sombra. Qualquer maquiagem que vá a Glitter, você sabe que eu vou usar essa sombra. Eu faço o esfumado com a da Belly Angel e coloco o glitter dessa sombra. Entende? Então, é isso, pessoas. Essas são as minhas duas sombras favoritas. O que também tem me deixado desejar ainda mais as sombras da Urban Decay. Agora a gente vai pra um tópico que eu vou resumir. Porque, como vocês sabem, é um vídeo que vai ficar longo. É um vídeo que vai ficar longo. Mas, eu quero resumir ele porque... Dá pra resumir. Uma coisa que eu tenho amado usar é este trio da Ruby Rose. Que eu fiz resenha essa semana aqui no canal mostrando uma make. No caso, essa. Usando só ele. Desde contorno, blush e sombra. Porque, assim, dá pra adaptar tudo, né, gente? Enfim, por que eu tenho amado? Porque ele é versátil. Ele tem cor que se adapta muito bem à minha pele. Ele tem um... Se eu não me engano, esse trio... Ele tem uma variação de cor também pra pele negra. Tem uma variação de pele mais clara que a minha. Enfim, ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Eu pretendo comprar o mais escuro pra ver como se adapta também. Porque... Peraí, gente. Porque ele é muito versátil, gente. E custou 10 reais, entende? A maioria das makes que eu tô mostrando aqui custa em torno de 10 reais. Porque, gente, isso aqui é muito versátil. Imagina você levar isso, o pó, a base. Você não precisa levar muito mais coisa. Claro que vai ficar uma make mais simples. Mas, ainda assim, você consegue fazer as coisas. E foi isso que eu mostrei no vídeo de terça-feira, tá? É muito bom. Eu acho o tom desse blush muito versátil. Pelo menos pra mim, ele fica muito natural. O tom desse contorno também. Ele é puxado um pouquinho pelo laranja. No meu caso. Mas, eu acho que ficou super legal. E o iluminador, que é esse aqui. Que é um rosa perolado, assim. Meio dourado. Como vocês podem perceber aqui na câmera. Que ele tá bem bonito. Ele fica bem natural. E eu gosto muito, tá? Mas, no quesito iluminador, eu também tenho que indicar essa paleta aqui da Ruby Rose. Que é uma cópia da Anastasia. E que, gente. É um dos que eu mais uso na vida também. Porque ela é versátil. Ela tem cor que se adapta a todos os tipos de pele. E também que você pode usar como sombra brilhante. Eu amo esse tipo de maquiagem que se adapta, sabe? Que você pode usar uma coisa pra uma coisa. Mas também pode usar pra outra coisa, entende? Enfim, eu amo. Amo mesmo. E eu acho que eu sou uma grande fã das maiques da Ruby Rose. Se você abrir a minha gaveta aqui, só tem coisa da Ruby Rose. Porque, meu, além de ser uma marca barata, nacional. Ela entrega uma qualidade legal. Claro que ela tem umas coisas que ela dá uma tropeção, entende? Mas, entre erros e acertos, a maioria que eu vejo da Ruby Rose são acertos. Então, sim. E devo dizer que o ano que vem, porque eu acho que eles não lançaram ainda todas as coisas que mostraram na Beauty Fair. O ano que vem eu vou fazer muita resenha das coisas da Ruby Rose. Porque, gente, eles lançaram umas coisas que eu fiquei, meu Deus, Leandro, eu preciso comprar. Até falei pra ele que eu precisava comprar. Porque eu amo as coisas da Ruby Rose de verdade. E, puxando esse gancho, o batom que eu estou usando, no caso, é esse aqui. É o 2 em 1. Dela. A cor dela é muito versátil, tanto na parte líquida, quanto na parte embala. E eu amo esse batom, porque ele é um nude. Mas ele não é um nude totalmente apagado, vamos dizer assim. Ele é um nude mais rosado. Ele é um nude que deixa um ar mais bonito pra maquiagem. Mas, meu tom de vermelho favorito é, além da MAC, né? O Ruby Rose, que eu não achei ele, eu não sei onde ele tá. Eu tô muito preocupada com isso. É o batom Bruna, da Bruna Tavares, também. Meu, que vermelho sensacional. Que vermelho que deixa a maquiagem outro nível, entende? Você pode fazer a make mais simples do mundo. Se você botar esse batom, você vai ficar com a make mais glamourosa do mundo. Eu acho que esse é o intuito do batom vermelho, sabe? Eu amo batom vermelho. Eu acho que eu deveria usar muito mais do que eu uso hoje em dia. Mas, é isso, pessoas. Eu gosto muito desses dois batons. E, questão de preço, R$9,99. R$34,90. Por aí, deve estar girando isso o batom da Bruna. Então, é isso, pessoas. Esse foi o meu apanhadão de maquiagens que eu amo. Que é a maquiagem que eu mais uso. Quem me acompanha sabe. Esses produtos estão frequentemente nos meus tutoriais. Ou quase isso, né, gente? Porque eu sempre tô tentando e aprendendo mais coisas. E eu também quero saber de vocês agora. Quais são os produtos que vocês gostam? Quais são os produtos que vocês gostariam de ver aqui no canal? Porque eu tô sempre tentando inovar. Sempre trazer coisas e novidades muito importantes pra vocês, entende? Falando em maquiagem ainda, mas é um tom diferente de maquiagem. Outubro está aí. E eu quero saber se vocês querem maquiagem de Halloween. Porque, assim, o ano passado o Tico e eu tentamos fazer algumas coisas de Halloween. Mas esse ano eu pensei em gravar pelo menos um vídeo. E cada fim de semana, né? Pelo menos um vídeo da semana relacionado a uma maquiagem artística de Halloween. Não sou expert. Eu só quero mostrar que todo mundo pode fazer uma maquiagem diferente. Que você vai usar, sei lá, na festa do trabalho, na festa da sua escola. Enfim, tutoriais simples. Tutoriais bem, assim, nossa cara, né, gente? E se vocês querem, por favor, comentem aqui embaixo. É muito importante pra eu saber se vocês estão gostando, se não estão. Eu vou fazer uma enquete no meu Instagram. Então, se você quiser responder também, vá lá no meu Insta, responde a enquete. Eu tô sempre interagindo por lá. E é isso aí, pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, dê um joinha aqui pra gente. Se inscreva aqui embaixo. Siga a gente em todas as redes sociais. E se tiver alguma sugestão, por favor, comentem. Eu amo ler a sugestão de vocês. Eu amo saber se vocês estão gostando do conteúdo. O que eu posso melhorar. E é isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.